Nessa semana, a Ubisoft começou a divulgar os primeiros detalhes da próxima temporada, que inclui a nova HQ da Dread Factor, indicando que o mapa-torre pode ser retrabalhado, olha só. Além do mais, a Ubisoft se posicionou a respeito dos bugs e problemas dessa temporada, citando até mesmo melhorias no mousetrap, sistema de reputação e muito mais. Vem com a gente pra entender tudo isso, partiu! Pois é, nessa semana, além da Ubisoft ter liberado a atualização de mid-season com o patch 4.3, eles liberaram nessa quarta-feira também a HQ da Dread Factor. Como vocês já devem saber, além das animações de temporadas e anuais que são as feitas com CGI, a Ubisoft produz uma história em quadrinhos pra toda temporada que sempre revela informações da lore do jogo e principalmente sempre liberam um teaser de alguma novidade futura. Isso já aconteceu no passado com o Traje Elite da Kali, com o mapa Laboratórios Nighthaven, introdução do Fenrir chegando a Rainbow e várias outras vezes. Dessa vez, algumas novidades a respeito da próxima temporada podem ter sido reveladas, e é meio confuso o que vai rolar exatamente, saca só. Essa HQ se passa em uma operação em Costa Brava, na Espanha, onde o Fenrir inicia fazendo observações a respeito do alvo da missão, que são duas famílias com oito pessoas feitas sob refém numa casa. E o Fenrir começa a se desligar do que tá sendo conversado entre a equipe e leva um grito do Kaid, que é o responsável por essa operação do esquadrão Head Rammer. Como a gente já tinha ouvido anteriormente, o Kaid, assim como alguns operadores da Rainbow, não vão muito com a cara do Fenrir, justamente pelo fato dele já ter trabalhado com o Deimos, né? Mas a respeito da missão, a gente tem o Buck, o Oryx, a Amaru, o Goyo e o Fenrir nessa operação, onde o Kaid comunica que em uma negociação que eles tiveram com os sequestradores, eles parecem estar aptos a matar os refém se necessário, e a sua única exigência é um barco para eles saírem dali. E o Kaid fala ao Thermite que em um cenário ideal, apenas dois reféns serão eliminados, e no pior dos casos, todos eles serão eliminados se a Rainbow não operar logo. Quando o Thermite vai passar um plano para eles, o sinal acaba caindo por causa de alguma interferência que tá sendo causada. E enquanto isso, o Fenrir tá pensando consigo mesmo por que os sequestradores irem ter todo esse trabalho sem nenhuma exigência em troca. Já começou a ficar estranha a situação, né? Um dos sequestradores liga para eles então cobrando o barco, o Kaid pede ao Fenrir que ele ganhe tempo com o sequestrador, e o Fenrir explica que eles vão conseguir, mas que não é tão rápido assim conseguir o barco para eles e tudo mais. O sequestrador fica nervoso e fala que se o barco não chegar em cinco minutos, eles vão matar o primeiro refém, e então desliga o telefone. A Rainbow decide operar enquanto o barco está a caminho. O Kaid então explica a situação para a equipe num todo, e pergunta se algum deles tem alguma sugestão de última hora. O Fenrir lembra consigo mesmo que ele não pode deixar acontecer o que rolou com a equipe dele de novo, então ele sugere implementar as minas de favor na abordagem deles. O Kaid nega a ideia, alegando que ele lê o relatório e sabe muito bem o que a toxina das minas fazem. E o Fenrir alega que essa é uma nova versão das FNAT, que causa desorientação e confusão, que vai abrir uma brecha perfeita que eles precisam para entrar. O Kaid continua batendo o pé contra essa ideia, e o Fenrir garante que os Cefens não serão afetados, já que ele mesmo testou o efeito das minas em si mesmo. O Kaid fica até o final contra a ideia, e os demais operadores decidem democraticamente que usar as minas é a melhor opção. A Rainbow começa a invadir a residência e perfurar as paredes para que eles consigam posicionar as minas na parte interna da casa. Ao sinal do Kaid, os sequestradores entram na posição das minas e começam a sentir o efeito do gás. O Fenrir então avisa que agora é a hora, a Rainbow invade o prédio e para a felicidade do Kaid, todos os sequestradores foram eliminados e sem reféns feridos. No fim do dia, o Fenrir agradece o Kaid pela confiança, o Kaid se nega a apertar a mão dele e diz ainda que não é fã do Fenrir. O Fenrir, por sua vez, continua tentando entender o porquê dos sequestradores terem invadido, e ele decide perguntar aos familiares se os sequestradores fizeram algum pedido a ele, se disseram algo diferente. Um dos familiares então responde pedindo desculpa que ele teve que dizer porque os sequestradores estavam com as crianças. O Fenrir não entende muito bem e questiona sobre o que exatamente ele disse, e a vítima revela trabalhar no banco de dados do Sr. Yarrata, lembra o protegido da Azami que foi assassinado lá? Então, esse daqui mesmo. O rapaz revela que ele é responsável em transmitir informações de treinamento para agências sobre potenciais operadores para algum programa em questão. O Fenrir então pergunta o que ele contou para os sequestradores, e o rapaz revela que diz quando e onde será o próximo treinamento com potenciais operadores, e revela que será em um lugar com o codinome de Torre, o que leva a gente a pensar que essa pode ter sido uma equipe de mercenários contratada pelo Deimos para coletar informações. Foi transmitido pelo rádio essa informação antes da Rainbow entrar, e agora esse seja um futuro interesse do vilão atual. E a Ubisoft termina com a clássica tag, continua dentro do jogo. E é aqui que a situação começa a ficar engraçada, porque como vocês viram, dessa vez a Ubisoft não deixou claro sobre o que se trata essa novidade. No passado sempre ficava muito óbvio do que se tratava essa novidade da próxima temporada, só que agora, esse teaser de um lugar com o codinome de Torre pode ser muitas coisas. Pode ser primeiro que o próximo operador esteja nessa torre de treinamento para entrar em alguma equipe ou unidade especial, ou pode ser que esse lugar de treinamento seja de fato o mapa torre que a gente tem hoje no game, o que faria bastante sentido, já que torre fica na Coreia do Sul, e o novo operador ele é sul-coreano também. Então faria sentido esse treinamento com agentes locais, tá ligado? Só que é aí que entra o ponto. Se de fato for o mapa torre que a gente conhece citado aqui, isso quer dizer que a gente tá falando de um rework completo da Ubisoft mudando o mapa por completo de cabo a rabo, ou só que ele vai ser introduzido da forma que ele é hoje na ranqueada. Porque vale lembrar que a Ubisoft já introduziu no passado o mapa estádio sem avisar antecipadamente para completar uma temporada, e por enquanto a terceira temporada tá sem novidade de mapa confirmada. Então esse slot de mapa retrabalhado ou importado da casual ainda tá de pé. E no melhor dos cenários que a gente realmente esteja falando de um rework, será que a Ubisoft teria aproveitado a torre do Mute Protocol para fazer alguns testes finais? Será que eles vão remover o mezanino do mapa ou coisa parecida? Até porque o mapa torre já esteve na ranqueada no seu lançamento, e ele tinha o mesmo problema que o mapa Fortaleza, por exemplo. Dois mapas extremamente grandes que eram impossíveis de serem endronados por completo em um único round. Então se eles forem trazer o mapa de volta, os devs teriam que fazer um retrabalho por completo também, né? De qualquer forma, a gente deve saber até o final desse mês, pela Ubisoft oficialmente, se o mapa torre será retrabalhado ou importado da casual da forma que é hoje para a ranqueada na próxima temporada. Agora, supondo que nós estejamos tratando do novo operador e nada relacionado a mapa ou torre que seja, a gente tá falando de um suposto novo atacante sul-coreano que tá em treinamento. Mas será que esse treinamento não é financiado pela Nighthaven? Porque vale lembrar que todo ano pelo menos um agente chega como parte da Nighthaven. E no passado a gente ouviu a Kali dizendo que estavam rolando sessões de treinamento com novos agentes bem promissores. Será que não bate essa ideia de que esse treinamento seja o mesmo do Sr. Yarrata aqui na HQ? O que se for confirmado, pode ser que esse operador chegue com uma arma nova no jogo. Se a gente for lembrar, Nighthaven já criou uma arma exclusiva deles em game, que é a sniper da Kali, a CSRX. E na animação do começo desse ano, a gente viu que os contrabandistas tinham roubado carregamentos com armas produzidas pela Nighthaven. Será que alguma daquelas armas não seria um teaser do que o novo sul-coreano pode ter em mãos? Afinal, a gente tá precisando de um rifle forte mesmo no ataque, estilo M762 da Zofia, C7E do Jakal, R4C da Ashe, né? E viajando um pouquinho mais, imagina o cenário em que a Ubisoft lance uma arma nova com esse operador, e na verdade ele seja mais um defensor e não um atacante. Seria legal um riflezinho novo na defesa, né? Dado que a última vez que a gente recebeu uma R, se eu não tô enganado, na defesa, foi com a Comando 9 no Mozzi, em 2019. De qualquer forma, a gente deve descobrir qual é essa novidade que essa HQ traz pra gente no dia 13 de agosto, que é quando deve acontecer a revelação da próxima temporada oficialmente. Falando agora de outros assuntos, a Ubisoft se posicionou finalmente a respeito dos problemas da Dread Factor, ou pelo menos alguns deles. Eles comentaram que algumas atualizações que fizeram o Mousetrap não detectar os adaptadores foi solucionado. Comentaram que aquela opção de coleta do desativador automática volta à temporada que vem, antes eles querem testar no TTS se a mecânica tá funcionando porque ela chegou na atualização 2.2, e o defuser tava caindo no limbo simplesmente por causa dessa novidade. Além do mais, os desafios do Rengoku não estarem contabilizando foi corrigido, e eles estão investigando os problemas de conexão atuais, e o problema de armas disparando infinitamente e o alçapão bugado que não dá pra reforçar em canal. Sim, você não ouviu errado. Aquele bug simples do alçapão do canal tá sendo investigado mesmo com um mês e meio de temporada. Mas fazer o que, né? É o que é. Ainda falando do Mousetrap, a Ubisoft recentemente fez alguns artigos falando a respeito de updates no sistema de antitoxicidade e anti-hit. E se vocês quiserem, eu faço um vídeo só cobrindo esses posts pra vocês, tem muitos dados e informações que podem ser relevantes pra vocês. Mas por hora, tá confirmado que na próxima temporada teremos novidades no sistema de reputação pro jogador entender melhor a sua posição no sistema, de acordo com a Ubisoft. Além do mais, no post do Uncheat e do Mousetrap, eles confirmaram que o sistema de condecoração, que te permite elogiar e dar feedback sobre seus teammates, tá chegando também na próxima temporada. Bem como o modo streamer nos consoles que chega ainda nesse ano, e ainda a maior promessa é atualizar a ranked até o final de 2024 com diversas medidas pra evitar os Smurfs de ficarem embustando em contas secundárias. Pelo que parece, vai rolar um foco grande em corrigir os problemas da ranked, mas isso vai levar um tempinho até acontecer por completo. Mais uma vez, se vocês quiserem ver essas novidades com mais detalhes, comenta aí abaixo no campo dos comentários que eu preparo esse vídeo completinho pra vocês. E já aproveita e fala aí a sua opinião também sobre esse novo operador e essa suposta torre retrabalhada. Será que daria bom? Comenta aí abaixo que eu tô esperando a sua opinião. mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue e compartilhe com a rapaziada pra ver o conhecimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal de Seis Lembrava pra Vocês. Espero muito poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri